Olá pessoal, eu sou Ariel, do Núcleo Educacional de Tecnologias e Línguas da Universidade Federal da OBC. Hoje nós vamos falar um pouco sobre feedback, o que é e como utilizar essa ferramenta dentro da universidade. Nós temos um contexto. Todas as universidades, bem como outras organizações e grupos, públicos ou privados, realizam atividades através de seus agentes. Nas mais distintas áreas de atuação, passam por conflitos e percepções variáveis do cotidiano e necessitam de um processo de análise de competências, processos e atribuições constantemente. Para você, docente da UFBC, o que é feedback? Esse trabalho se propõe a dar uma solução, trazendo algumas explicações sobre esse conceito na perspectiva de diferentes autores. A utilização do feedback e da avaliação de competências e resultados é a chave para orientar a rota de comunicação entre duas partes, como um gestor e seus liderados, um professor e um estudante, ou mesmo entre pares de um mesmo nível hierárquico. Bom, mas como o feedback funciona? Feedback se dá a partir do momento em que uma equipe avaliativa, um gestor ou uma pessoa procura analisar o grau de contribuição de outra, o grau de satisfação com algum produto ou serviço prestado, ou mesmo o desempenho de uma equipe no desenvolvimento das atividades cotidianas, um projeto e qual o potencial de contribuição necessário para o alcance dos objetivos da unidade, da organização ou da pessoa referida. Aqui eu trago alguns exemplos de feedback. São exemplos fictícios, mas que dão alguma ideia de como a gente pode transmitir uma avaliação de um modo tranquilo e dando à pessoa o resultado da ação que ela desempenhou. Aqui no caso da Sabrina, ela diz O artigo que você produziu está excelente. Podemos perceber que foi utilizada uma linguagem assertiva e bem construída. Boas referências e resultados objetivos. O Paulo diz O seminário apresentado abordou com maestria todos os aspectos da disciplina e se manteve dentro do tema proposto. Obrigado pelos esforços. Você está aprovado. Já a Billy traz uma perspectiva de feedback mais empresarial. Posso verificar que o seu produto é bastante inovador. Porém, os custos e o design ainda precisam de ajustes. Sugiro pensar em alternativas melhores. E o Andrew traz um feedback que é Os objetivos de aprendizagem não foram atingidos. Infelizmente, você não conseguiu a nota mínima na disciplina. Aconteceu algo? Deseja conversar sobre possibilidades de recuperação? Bom, esse exemplo do Andrew nos traz um feedback que não é positivo, mas que da mesma forma foi transmitido de uma maneira educada e efetiva. Bom, a gente falou um pouco de feedback de modo geral, mas agora eu vou trazer alguns conceitos da literatura científica sobre feedback, a partir de diferentes autores, e aí a gente vai conseguir ter uma compreensão geral desse conceito. É possível falar a respeito de feedback de diferentes, sob diferentes perspectivas. De um gestor para os seus liderados, como eu comentei antes. De um funcionário para o seu gestor, em contrapartida. De um cliente para uma empresa a respeito de um produto. Por exemplo, quando você compra um produto e deseja dizer à empresa o que você achou dele. Ou você vai a um restaurante e avalia esse restaurante depois num aplicativo. De um estudante para o seu professor. De um cidadão para a política pública de um governo. E outros. O que a literatura científica, então, nos diz a esse respeito? Em 2005, Moscovitch disse que o conceito de feedback ele é um termo da eletrônica que tem significado de retroalimentação, podendo ser negativa ou positiva, dependendo da forma que o sinal de entrada ou saída é utilizado. Já o Moreira, em 2012, ele conceitou o feedback de uma forma muito simples. Para ele, feedback é comunicação. Para Stone and Him, feedback é qualquer informação que você receba a respeito de si mesmo. Feedback é um conceito bem amplo. E alguns autores, eles vão dizer que ele não se resume ao resultado de uma avaliação. Eles nos dizem que o feedback tem um sentido amplo de resultado que a vida ensina em todos os momentos. Para B&B, em 2002, feedback é uma crítica construtiva, podendo ser positiva ou negativa. Sendo positivo quando a crítica visa o reforço de um comportamento ou desempenho que já está dentro do padrão desejado. Ou negativo, quando visa corrigir e melhorar um comportamento ou desempenho insatisfatório. Em 2015, Souza descreve que o conceito de feedback pode ser encontrado na proposta de teoria geral dos sistemas. Já em 1950, essa teoria foi desenvolvida por Ludwig von Bertalanffay. Esse autor afirma que, de acordo com a teoria geral, os sistemas podem adquirir novas propriedades qualitativas por meio da interação, resultando numa contínua evolução. Corroborando assim a ideia do feedback como um processo de constante aperfeiçoamento pessoal e profissional. Bom, uma vez que nós temos tantas diferentes formas de olhar esse conceito, como a gente vai saber se um feedback foi realmente efetivo, se ele foi bem realizado? A proposta que nós trazemos é de que haja sempre uma avaliação constante. A partir do fluxo da comunicação, a gente pode exercitar o feedback, questionando-se se a mensagem foi entendida pelo receptor. O autor chama atenção para o cuidado que se deve ter com a resposta, pois, em geral, as pessoas têm dificuldades em assumir que não entenderam o que foi dito. Existem três pilares importantes a serem considerados nesse caso. O tom e as palavras utilizadas. É muito importante que você diga aquilo que você tem a transmitir de uma forma respeitosa, educada, que demonstre à pessoa que você não está criticando gratuitamente e que não é nada pessoal, apenas um momento para se refletir e avaliar o processo. A confirmação de compreensão. Então, uma vez que eu disse tudo aquilo que era necessário dizer, de feedback, seja positivo ou negativo, eu vou perguntar ao receptor, você compreendeu a minha mensagem? O que você compreendeu daquilo que eu te disse? Você tem algo a dizer sobre isso? E aí a gente traz a terceira questão, que é acolher outras perspectivas. Uma vez que você disse isso e consulta a pessoa para ver se ela compreendeu, ela pode não ter compreendido e te dizer que não compreendeu e você pode refazer essa explanação de informação. Ela pode dizer que compreendeu, mas que concorda ou não com aquilo que você disse. Então, é muito importante acolher outras perspectivas e considerá-las na tomada de decisão e na melhoria dos processos. Bom, a partir de tudo que a gente disse, uma reflexão se faz necessária. Muitas vezes, o feedback se relaciona a um resultado ou o que se espera de desempenho de uma pessoa em um contexto. Porém, seja na academia ou em ambientes corporativos, é sempre recomendável olhar a situação de forma integral. Pode-se pontuar os aspectos objetivos do feedback em relação à tarefa e fornecer alternativas que visem corrigir ou adequar a situação aos objetivos, caso necessário. Variáveis intervenientes, inesperadas ou mesmo de cunho pessoal e social podem ter interferido durante a execução da tarefa e nos resultados. Portanto, a abordagem humana, compreensiva e inclusiva é muito valiosa na resolução de conflitos ou em disposições geradas a partir da diferença entre o que foi planejado e o produto final. Especialmente na universidade, ao mesmo tempo em que se deve verificar o conhecimento transmitido e construído junto aos estudantes, é primordial conhecer cada estudante em suas especificidades e limitações, visando contribuir para uma educação especial para cada um, ainda que dentro de uma mesma sala de aula, presencial ou virtual. É importantíssimo deixar um canal aberto de comunicação entre você e o receptor do feedback. Bom, uma vez que nós compreendemos o que é feedback, a sua diversidade de conceitos e como utilizar essa ferramenta, eu convido você a ir além da introdução. Nós temos uma oficina de ferramentas de feedback no Moodle. Fique à vontade para acessá-la. Basta pesquisar no nosso contato ou clicar na apresentação após assisti-la. Bom, e agora? Conhecendo melhor o porquê o feedback é importante, vamos prosseguir para tarefas dessa oficina. Parabéns por chegar até aqui e até a próxima! E aí E aí E aí E aí